ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Delegado Gustavo Sotero começa a cumprir a pena de 30 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato do advogado Wilson Justo e mais dois crimes. Delegado Gustavo Sotero começa a cumprir a pena de 30 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato do advogado Wilson Justo e mais dois crimes. Já que a pena imposta não permite o cumprimento mais grande conformidade do artigo 33 para o segundo alinhado do Código Penal Brasiliano. 700 policiais militares tomam conta do centro durante a operação natal. Consumidores e comerciantes agradecem a segurança extra. Dólar em alta causa a elevação no preço da carne aqui na capital. Até o churrasquinho de gato foi afetado. O gosto mais salgado da carne por conta da alta no preço de até mais 5 reais no quilo se deve às exportações principalmente para a China. O governador promete entregar obras do Prozami no bairro Presidente Vargas em março de 2020. Nós estamos fazendo uma infraestrutura que vai respeitar a questão ambiental. E a nova Igreja Batista começa os ensaios do tradicional espetáculo de Natal. Eu sou Mariana Rocha e o seu Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. Fim de um ciclo. Assim, a viúva do advogado Wilson Justo, Fabiola Rodrigues, classificou a condenação do delegado Gustavo Sotero a 30 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato do marido dela em 2017. Foram três dias de julgamento. Um período marcado por intensas discussões entre defesa e acusação. A sentença foi lida logo no início da noite de sexta-feira pelo juiz Celso de Souza Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri. No total, 30 anos e 2 meses de prisão em regime fechado para Gustavo de Castro Sotero. A somatória das penas, em virtude do modo como o crime foi praticado, foi necessário a somatória das penas, já que eram quatro vítimas. E então deu essa quantidade de pena no final. Foi um resultado esperado, a decisão em todos os seus aspectos, ela foi justa, tanto que o Ministério Público abriu mão do prazo recursal. Por entender que tanto a dosimetria como o julgamento de mérito pelo Conselho de Sentença, foi um julgamento justo. O crime foi em novembro de 2017, dentro de uma casa de show. Ao se envolver em uma briga por ciúmes, o advogado Wilson Justo Filho foi baleado pelo policial e morreu. Outras três pessoas também foram atingidas por tiros disparados pelo delegado. A OAB seccional Amazonas se mostrou satisfeita com o veredito. Nós sempre entendemos isso, que não havia legítima defesa, porque a agressão, houve uma agressão por parte da vítima, depois cessou a agressão. Quando cessou a agressão, o acusado vai atrás da vítima e disfere três tiros na vítima, e ocasionando mais dois disparos, ocasionando nas vítimas não fatais, como no caso do Yuri e no caso do Sr. Maurício. O resultado trouxe alívio aos familiares de Wilson Justo, que após a leitura da sentença, emocionados se abraçavam. Eu acho que a justiça foi feita, ele foi condenado, mas eu acho que a condenação ficou aquém do que realmente ele merecia. No parecer do júri, Gustavo Sotero não cometeu crime de tentativa de homicídio contra Fabiola Rodrigues e Yuri José Paiva. Considerou a ação apenas como lesão corporal. Por outro lado, o caso envolvendo Maurício Carvalho Rocha foi considerado tentativa de homicídio pelo tribunal do júri. A defesa dele informou que vai recorrer da decisão da justiça. Haverá um recurso, onde nós vamos discutir pena e talvez uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque duas lesões foram desclassificadas para lesões corporais, a do Yuri e a da Fabiola e manteve-se a tentativa de homicídio para o Yuri, para o Maurício. Então, é uma nulidade, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e o quanto de pena está exacerbado. Um resultado bastante esperado, né? A gente muda de assunto agora para falar do fluxo de consumidores no centro, que aumenta. E a polícia acabou aí deslocando 700 homens para garantir a segurança nessa temporada de Black Friday e também nas festas de fim de ano. Black Friday, Natal e Réveillon chegando e com fraternizações programadas. Neste cenário, é quase impossível alguém ficar sem comprar nada. E um dos pontos principais para as compras é o centro da capital, que ganhou um reforço da polícia com a Operação Natal da Paz. Essa operação se iniciou no dia 6 de novembro e se estenderá até o dia 6 de janeiro de 2020. Nós estamos aí com várias modalidades de policiamento aqui no centro. 700 policiais trabalham na operação em 15 pontos estratégicos. O policiamento é feito em viaturas, motocicletas, ciclopatrulha e a pé. A população tem aprovado. Sempre ficam aqui andando. A gente sente que tem mais segurança quando eles ficam aqui. O que a senhora acha que a polícia é presente aqui no centro? Está certo. Está certo. Está, digamos assim, fazendo segurança tanto para quem vem quanto para quem trabalha. Um esquema também foi montado nas proximidades dos bancos para evitar assaltos a clientes. E com essa segurança toda, fica impossível não se perder no meio de tanta gente e, finalmente, garantir a compra do amigo secreto. Com o dólar em alta, as exportações de carne para a China aumentaram e o preço no mercado interno disparou. Olha, nem o churrasquinho de gato escapou dessa inflação. Carne na mesa é item de luxo. Comprar o produto agora só mesmo com um orçamento muito bem organizado e o preço em alta deixa os consumidores insatisfeitos. Vai ficar difícil. Já estava difícil, ficou pior. O gosto mais salgado da carne por conta da alta no preço, de até mais 5 reais no quilo, se deve às exportações principalmente para a China. País que paga até 15% mais caro pelo quilo do produto. E olha, isso tem refletido diretamente no bolso dos consumidores aqui no Brasil. Para vender, o jeito é negociar e oferecer facilidades de pagamento, como vendas parceladas no cartão de crédito na feira. O jeito é aceitar cartão. Dá o retinho brasileiro também de concorrer com o supermercado, né? Vende mais no cartão? Vendo mais no cartão no final de semana, né? A gente parcela também, conversa com o freguês, negocia. A gente quer ganhar o freguês. Nessa feira, o filé e a picanha saltaram de 30 para 35 reais o quilo. A alcatra e a maminha, de 24 para 27 reais. Em açougues e supermercados, o valor pode ser ainda maior. Aí, para quem tem restaurante como a Fátima, ficou mais difícil levar carne de primeira à mesa dos clientes. Eu, como tenho um restaurante e a minha irmã, a gente está tendo dificuldade para trabalhar na carne, né? A carne de primeira, ela aumentou muito, né? Então, o que dá para trabalhar, a gente começa a trabalhar com a carne de segunda, para tentar balancear até a situação melhorar. A tendência é de que o valor da carne continue em alta pelos próximos meses. E até quem gosta de comer aquele churrasquinho no espeto, vai ter que desembolsar um pouco mais. O espetinho, ele está saindo por 3 reais com farofa e 7 completo. Está mais caro? Está mais caro. Comer churrasquinho, agora é algo de luxo. É, é verdade. A Câmara aprovou um projeto que muda a lei de informática no país. A gente vai a Brasília agora e a repórter Larice Neves explica se esse texto vai afetar ou não o polo industrial de Manaus. Larice. O texto original do projeto de lei, número 4.805 de 2019, do deputado federal Marcos Pereira, afetaria a zona franca. Isso porque mexe com os incentivos fiscais oferecidos a empresas ligadas à área de informática em todo o Brasil. Só que foi proposta uma emenda na Câmara que beneficia o modelo. Ela foi aprovada e a bancada amazonense respira aliviada. Essa batalha foi finalizada por enquanto. E os olhos dos parlamentares do Estado estão ligados, nesse momento, para uma medida provisória que está sendo editada pelo governo federal. A MP, que é desenvolvida pela equipe econômica, fala da geração de crédito entre os anos de 2020 e 2028. Como ela é um ato do governo, ela não passa pela Câmara, como os projetos de lei, e entra em vigor imediatamente. De Brasília, Larice Neves. Obrigada, Larice. A seguir, governadora inspeciona obras do Prozami no bairro Presidente Vargas e promete entregá-las em março. Agora são 18h30. A gente volta em um minuto.